Música 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 E não fiz a situação de outra menina E tem o medo de viver Oh, 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 esse mundo parece que ele está dentro do meu coração Oh, 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 oh Um, oh, 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 oh This in my room To the living world It's my dream You're no one O que é isso? Eu creio em seu pecado Me disfarcei a peça de quem nós damos Sim, mas eu tenho esforço Pra mim nunca me deslocar na tua mão E que os dois souberem Me perdoe ser de químicos e pensar em mim Eu sei que vou ser o pecado Sim, mas eu tenho esforço E eu tenho esforço E eu tenho esforço E eu tenho esforço E eu tô com um prazer E não tem a ninguém E comigo pode acontecer Eu vou estar na mão do lado É meu amigo meu E comigo pode acontecer Eu vou estar na mão do lado É meu amigo meu E eu tenho esforço 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 Ação Que viva a castiga, soltada de agarrar E toda a sua filha, perfeito de chorar Como o mundo te fala, as mãos é sanada E toda a tristeza, o que ela faz E toda a tristeza, o que ela faz C Obrigado.